Galera, estamos aqui então no segundo episódio de Pixels Car Racing, então faz favor pra gente arregaça o joinha porque vamos participar do campeonato com esse Civic de 1700 cavalos e a gente nem sabe o que vai acontecer, né meu querido? E assim, qualquer coisa que dá errado, a culpa é de vocês, é, coloca assim, hashtag a culpa é minha, vai. Não, minha não, sua, você entendeu, vem e viaja comigo não. Vamos lá, vou botar um Racing, o Civic tá bacana, ah não, antes de eu ir, eu quero mexer no que? Porque nós vamos mexer na parte da relação final da cesta, porque a gente tá indo uma milha inteira e a milha inteira, ele morre a cesta, não sei porquê, vamos dar uma mexida aqui e deixar tudo no esquema, bacana? Ó, ele tá morrendo aqui a milha, então vou dar um gászinho a mais pra ele aqui, aqui ó, eu acho que vai dar certo, vai dar ok pra caramba. Show de bola? Vamos que vamos, CR640, caceta de asa. Quantos cavalos? 1.703, tá achando ruim? Dá em mim. Que é quem, mano? Beleza, aí o outro vai falar, aí eu tenho um TV que não sei o que, não sei o que com esse cavalos. Irmão, problema pessoal seu, tá? Drag, torneio, como é que faz? Ué, requerem um carro de classe baixa. Vai, ixi, mano, eu acho que não fiz merda aí, ó. Aí os caras vão falar assim, por que, véi, mano? Esquerda a cabeça não, que acontece nas melhores famílias, tá? Por que que tá dando isso, eu já não sei. Pera aí, vamos resolver. Torneio, regulamento, tá falando que meu carro tá fudricado demais? Não, tá falando pra mim com uma classe mais baixa. Poxa, mano, tá S. Eu não tenho dinheiro pra colocar mais baixa. Perro, mano, perro, eu tô morrendo na bosta. Que que nós vamos fazer então? Vou ir num fre-run aqui pra tentar ganhar um dinheiro e ver se a gente abaixa um pouco mais. Como a gente ganha num quarto de milha? Não, pera aí. Antes de eu ir num quarto de milha, eu vou no fre-run uma milha pra gente ver se o bicho tá bom mesmo. Vambora. Se vi queira um JZ, biturbo, hã, qualquer, qualquer batinada aqui é um flash. Tração dianteira e agora nós vamos pegar um tração traseira pra primeira vez. Será que nós vamos dar conta? Aí eu já não sei, né, meu parceiro? Mas se isso não acontecer, você tá ligado que é com o parceiro. Vambora. Ó. Foi. Você tá doido. Do Z já foi. Do Z, sessenta. Ixi, eu deixei cortar, foi mal. Acontece. E ele tá vindo a bota. Deixa eu vir não. Ó. Toma ali um nitrozinho só pra dar um... Olha como é que o nitro deu uma ajudada em nós. Caceta. Trezentos e setenta. Ixi, morreu. Ganhamos. Ganhamos. Mano, o Civic tá pegando 373... 373 km, velho. Ai, meu coração, vocês vão ver aqui no canal. Vai gostar do seu canal de entretenimento automobilístico. Ah, moleque. Beleza. Vamos fazer mais umas duas vezes aqui, porque nós não temos dinheiro pra baixar o volume. Nossa, agora é quanto Mustang não vou deixar ganhar, viado. Quanto Mustang, olha. Quanto Mustang tem que deixar ganhar, viado. Sem dúvida. Não tem? Pois é. Ó. Pera aí. Já dei aquela baixada no menino aqui. Vambora. Bora. Rapaz. Ô, velho. Esse carro tá com uma arrancada muito absurda. Por que você não me deixa ser feliz? Me deixa ser feliz, que jogo. Deixa eu jogar o carro. Deixa eu jogar com o carro, mano. Ó. No meio do caminho. Eu já percebi que o nitro tem que ser quando tá na faixa vermelha, rapaziada. Quanto? 22, 13 e pouco. Quanto quilômetro? 2, 7, 3. 3, 7, 3. Level up. Ótimo. 20 mil. 20 mil. Vou aumentar o cash. Por que que eu vou aumentar o cash? Tô pensando em montar um carro aqui pra participar do campeonato. Sério? 20 mil? Teleship. Vão lá. Vão lá, concessionária. 2 mil. Baratinho, velho. Parece a tração traseira. Lancer. Não. Peraí. Peraí. O Civic, mano, tá no projeto ainda. Calma. Tá? Alô. Tô quase pegando aquele 180SX, mano. Ele é baratinho. Eclipse. 8 mil. O Eclipse é 4x4, não é? Eu acho que vai ser o Eclipse, mano. Vou comprar o Eclipse. Beleza. Eclipse comprado. Vamos à loja. Temos 12 mil pra gastar. Eu preciso deixar ele um pouquinho mais intenso. Tá ligado? Garagem, parte shop. O que eu vou gastar nele aqui pra dar bom? Um turbinho. 7 PSI. Ó. Vou pegar um turbo aqui de 3 mil PSI. Beleza. 3 mil PSI. Catale. Um intercooler. Vou catar um intercooler aqui de 30 de HP. Vou catar aqui também. Um. Vou catar aqui também um fio esportivo. Vou catar um pistão. Mano, vai ter que ser o pistão mais EBA. Pistão de 25. Beleza. Pistão de 25. Nitro. Dá pra comprar? Ó. Dá pra comprar um nitro, rapaz. Me respeita. Beleza. Acabou o dinheiro. É isso aí. Graças a Deus. Eclipse. Vamos pegar o Eclipse. Tacalho e o Eclipse. Total aqui. Tem um nitro. Tacalho e o nitro. Tabê. 131. Vai ter um pouco mais de torque. 302 ali. Beleza. Eu não tenho mais nada aqui. Porque eu sou pobre. Deixa eu ver o que é mais. Intercooler. Comprei o intercooler. B190. Mano. Sério. Eu tô quase montando esse Eclipse. É ser o filtro esportivo. Eu tô quase montando esse Eclipse pro pau quebrando. Tá ligado? Ó. B. Pistão. Tem um pistão aqui de 25, ó. Vamos pegar o pistão de 25. Bacana. Deixa eu ver. Intercooler. Já coloquei o intercooler. Zerba. Cante descarga. Não coloquei. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Turbo eu coloquei. Tá C, rapaziada. Tá equipado no Eclipse. Mano. Tinha que ter aquele outro motor estoque, hein, mano. 210. Tá bom. Vou botar aqui. 318. 313. Vou dar uma diminuída aqui. Vou dar uma mexida aqui. Porque vai ser... Vai ser pra segurar a onda, tá ligado? Ó. Beleza. 11 PSI. Não tem como dar lot de control, porque, né, fazer o quê? Nós é pobre. Nós tava rico, agora nós tá pobre. 516 cavalos, tá ligado? E vamos que vamos. É... Drag. Torneio. Não dá, mano. Eu preciso no mínimo de 10 mil pra entrar no bagulho. Ô, meu Deus do céu. Ô, velho. Nós é... Nós é food. Pobre food. Meu Deus do céu. Nós precisamos de 10 mil. Caceta, velho. E agora? Vou ter que vender o Civic? Não. Vendeu o Civic, não. Vamos ver como é que tá esse negócio aqui. Se tá prestando ainda. Vamos uma milha. É, mano. Eu só sei que eu tunei tanto, me enchei tanto na caceta de um carro e não resolvi nada. Pelo menos eu comprei já o projetinho novo pra gente. Vamos ver. Se ele ganhar aqui é porque o bagulho tá bom. Bora. É, mano. Eu tô tão acostumado com aquele 1JZ. Que esse carro pra mim é manco. Vai, meu filho. Acalha o nitro aqui pra dar um... Pra dar um gás. Nossa, essa aqui tá morta. Morta, morta, morta. Vai. O nitrozinho pra dar uma ajudada. Nossa, esse nitro vai embora. Esse nitro parece o perfume da minha esposa, rapaz. Você dá um... Cabou. Tá ligado? Você tá doido. Aí depois tem que pagar mais 250 reais o mês que vem. Aí, pai, para. Você dá doido, hein? Tem como não, meu parceiro? Olha isso. Ó. Mas olha a minha reação. 0.1 milésimo. Rapaz. Cara, muitos anos vividos, né, mano? Muitas coisas. 3.800 reais. Já gostei. Tamo ganhando dinheiro. Vou de novo. Vou de novo pra testar. Vou de novo pra testar. Nossa. Olha aquele RX-7 ali como é que tá. Nossa, tá bonito. Jogado pro chão. O meu tá slip. Não tem nada visual, mas motor tá o pau quebrando. Tá ligado? Bora. Eita, porra. Pera aí. Eu perdi o bagulho errado, velho. Foi mal. É que eu emocionei com 0.1 de reação. Tá ligado, né? Você apaixona. Fala, nossa, que cara top. Braia. É o Toretto, velho. É, ué. Olha lá. Perdi feio agora. Oxa, sacanagem. Pode ir embora, mano. Pode ir embora. Tá feio, tá feio. Perdi o dinheiro ali. Já ganhamos ali mais um dinheiro. Falta 10 mil pra não participar do campeonato. Eu vou juntar esse dinheiro aqui, mano. Ó, mais duas dessas aqui. Mais duas dessas. Deixa eu ver se o quarto de milha a gente ganha o mesmo tanto. Porque a quinta desse cartão é horrorosa. Realmente. Bora pro show. Aí. Esse cartão foi feito pra quarto de milha, mano. Aí joga o noizinho. Eu montei a config pra quarto de milha. Não tá 10 segundos. Não é um cart de 10 segundos ainda, mas é um cart de 11. Então tá bom. Quanto que deu? 3 mil. Fazer mais duas vezes aqui e a gente já ganha pro torneio. Bora. Aqui, ó. Bora. Mais uma vez a gente já ganha pro torneio. Eu vou investir tudo que eu tenho no torneio. Vai dar bom. Vamos, meu filho. Frita esse carro aí. Bora. Vamos ver se é o bichão mesmo. Se você aguenta pressão. Porque nós já é vida. Louca. Vai, meu filho. Ai. Não corta não, Mike. Calmou. Tem um nitro ainda. Tem um nitro pra garantir. Tem um nitro pra garantir. Nós é o bichão, meu parceiro. Eu acho que já tá na hora de ganhar o gol de lá, né? Bora. 3 mil. Quanto que dá? Agora nós vamos pro torneio. É tudo ou nada. 10 mil e 600 e tanto. Agora é o torneio pra fechar o vídeo com chave de ouro, meu patrão. Ou vai, ou racha. Beleza? Partiu. Torneizão. Pesado. Bora pra dentro. Tregue. Torneio. Tô investindo. Gente, se eu perder aqui, eu vou mandar meu pix pra vocês, tá? Não vou passar necessidade. Ô, meu Deus do céu. Oitava de final. Eu vou contra o cara de capacete. Vixe, ele tá com o eclipse também, Mike. O eclipse dele tá jogado no chão. Deu ruim essa febre aí, doido. Tô sentindo. Tô sentindo. Deu ruim. Bora. Acelera, pai. Que vai dar certo. Só confia na calma. Ixi, já ficou pra trás. Tamo na semi final, Mike. Nós mexemos bonito demais nesse carro, moço. A relação desse carro até a quinta. Deus lá já abençoa. Depois é só o sangue de Jesus tem o poder. Ganhamos a primeira. Doze. Segundo. Tamo na semi. Na semi não. Nas quartas. Vamos ganhar essa grana, mano. Tô precisando ganhar essa grana. Beleza. Vamos pra... Ah, não. Já vou pra semifinal. Dá semifinal. Vamos pra final, velho. Fala, não me diga. Outro eclipse. Nossa, tá com um body kit bonito, velho. Olha. Bora. Bora pra dentro. Bora pra dentro do pau. Ah, aí que delícia. Adoro esse negócio dentro do pau, ó. Então ele é? É. É. Ah, é. Eu sei lá ele mil vezes, rapaz. Bora. Bora. Ixi. Tô na final, rapaz. Tô na final, hein. Esse aqui, ele ali já ficou pra trás. Não viu nem minha placa. Viu nem minha placa, olha. Segurou a onda, não, velho. Não segurou a onda, não. Ó, ganhei uma caixinha. Gostei. Essa caixinha, esse bi mais de um milhão, tô bem. Tô feito. La grande final de Copa Arrancadona de Margedon. Eu falei inglês aqui, em português e espanhol, ninguém sabe o que que foi. Bom, o negócio, mano, é que na Itália existe a capital de Paris, né. Então, tá ligado. É verdade. É o tudo ou nada, hein. Ah, deu o Brasil. Tempo de ração do Marcosó, ela tá esquisita, meu parceiro. É muitos anos vivido. Ah. Vou gastar o nito, né, que eu não tô fazendo nada. Ah. Campeão. Não é. Foi de um quarto de milha, né. Ô, eu meio que... 50 mil. Já caiu 50 milão. Beleza. Não, ué. Ó. Vai cair 50 mil. Caiu um troféuzinho. E... E ganhei mais ponta. Vou aumentar aqui, porque eu quero dinheiro. Isso. E tem uma caixa pra abrir. Vamos abrir essa caixa. Vê o que que tem. Se der Brasil, o bumbum vai... Vê uma roda, mano. Vê a rodinha do óleo, vai lá. Ó, ele, meu bem. Olha, ele deu mole. Vê a rodinha vermelha ainda, viado. Ó, vermelhinha. Manos, vou ficando nessa nesse vídeo. Deixa nos comentários aí o que que a gente pode fazer nos próximos vídeos. E é nóis. Segundo episódio, a gente já tá com 50 mil. Um carro de um milhão. Que é um Civic de projeto. Temos o projeto também aqui do Eclipse. E eu não sei o que que eu vou fazer. Deixa aí nos comentários. A gente montou dois carros. É nóis. Valeu. E aí